Caros amigos do Instituto Plínico de Oliveira, hoje é sexta-feira, 11 de outubro. Vésperas do mandato é muito importante para todos nós brasileiros. Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A Ação Jovem do Instituto Plínico de Oliveira hoje está aqui presente no CPEC, Sigla Americana de Conservative Political Action Conference. É um dos maiores eventos conservadores do mundo, que está tendo este ano a sua edição aqui no Brasil. Ele conta, esperamos com a presença do presidente Jair Bolsonaro, de vários outros líderes de movimentos conservadores do Brasil e do exterior, e também com a presença ilustre do nosso príncipe imperial real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que vai nos falar a respeito dos verdadeiros interesses por detrás do sino da Amazônia, que está acontecendo atualmente em Roma. E o Instituto está aqui com uma banca que disponibiliza os livros editados pelo PCO, e em destaque para o livro de autoria de Dom Bertrand, Psicose Ambientalista, que por sinal já está esgotando. E nós estamos aqui hoje, nesse evento que está acontecendo na capital paulista, para poder acompanhar aquilo que interessa a você e boa parte da opinião pública brasileira, que é o quanto os nossos atuais representantes políticos têm dado importância para os temas que dizem respeito aos valores fundamentais e perentes da nossa civilização cristã. Olha, sou radicalmente contra o aborto, dizem aqui no Brasil que em alguns casos o aborto não é crime, não, na verdade é crime, só que a mulher que opta por esse crime não é punida, que são aqueles excludentes. De qualquer forma, sou contrário em qualquer dessas possibilidades. Eu entendo que a vida humana deve ser protegida desde a sua concepção até a sua morte natural. Abrimos a Assembleia Legislativa, a frente parlamentar, em defesa da vida, contra o aborto. Nessa semana agora, protocolamos um projeto do dia do Nascituro, já tinha um outro projeto anterior, porém, sentaram em cima. Uma deputada de esquerda, claro, sentou em cima do projeto, então nós refizemos, protocolamos ali, e estamos levando para a Assembleia Legislativa esse debate, sempre em defesa da vida, contra o aborto. Uma das situações que nós queremos fazer é fiscalizar os hospitais onde nós sabemos, onde é bem conhecido o aborto, esse crime abominável. Então, contem conosco, estamos ali na trincheira legislativa, defendendo a vida desde a sua concepção até a morte natural. Nós estamos aqui agora na presença de Bener Barbosa, um dos expositores aqui da CPEC Brasil. Gostaria de perguntar para ele qual a importância do direito da legítima defesa para que possamos viver num país livre. Em última instância, é esse direito que pode garantir todos os outros direitos. Então, se você não tem o direito de se defender, você não tem direito de propriedade, você não tem direito de livre expressão, você não tem liberdade de religião, porque tudo isso pode ser tirado de você se você não puder defender. Até, se for o caso, com o uso da força dos seus direitos, de tudo que você conquistou. Em relação ao síndrome da Amazônia, a coisa está bem complicada. Infelizmente, todas aquelas suspeitas que todos nós, tanto o pessoal do IPC como eu, tantos outros cardeais, especialistas, havíamos pensado e previsto o que iria acontecer, está acontecendo e alguns passos estão indo ainda mais além do que a gente já imaginava, com toda aquela questão de panteísmo, heresias, apostasias e tudo mais. Mas uma informação interessante é que nós sabíamos que eles queriam propor o diaconato feminino na Amazônia, o que obviamente não tem nada a ver com o sacerdócio, mas é, vamos dizer assim, um passo anterior. E o que o Erwin Krautler, ou seja, um dos homens mais poderosos da Repan e mais influentes do sínodo, o bispo emérito do Xingu, disse a um jornalista britânico, que depois me confessou isso, o Edward Penting, disse que, ele perguntou ao Edward Penting, ao Krautler, disse, Krautler, vocês querem passar o diaconato feminino para que ele seja, para passar o sacerdócio, ou seja, ter sacerdotisa? Ele disse sim, este é o primeiro passo. Ou seja, eles querem ir nessa direção e não reconhecem jamais que a falta de vocações, que a falta de religiosos, que a perversão da fé, que a perda de fiéis para o protestantismo é fruto, em primeiro lugar, do liberalismo, depois do modernismo, depois da teologia da libertação, agora da teologia indígena, da teologia LGBT, teologia negra, teologia quilombola e, como você queira, de teologia identitária. Ou seja, nós temos de atacar as causas e não mudar a dinâmica da igreja que, desde 1600, salva indígenas na Amazônia. Querem ir além, eles querem criar igrejas completamente independentes, querem criar um missal, já foi falado na criação de um missal específico, um rito amazônico próprio, disseram. Ou seja, o que vai ser essa missa? Obviamente não vai ter vinho e pão, vinho e trigo. Vai ter o quê? Então, mandioca e cachaça? Vai ter pipoca e alguma coisa? Ou seja, já não vai ser mais a igreja. Eles querem ordenar... Imagina essa situação. É uma sacerdotisa, se pode ser casado, como um padre casado, porque ela não pode ser casada ou ter uma união estável civil com uma outra mulher. Então, pode ser uma sacerdotisa, lésbica, casada, entre aspas, não na igreja, mas no âmbito civil, ela vai celebrar a missa com pipoca e cachaça, com um missal próprio, com um canto indígena e sentada no chão, sem velas, aonde ela quiser, como ela quiser. Ou seja, já não é mais a igreja católica. Hoje, não apenas o sínodo da Amazônia é uma ameaça às soberanias nacionais dos países, mas como... É um problema para a igreja. É um problema doutrinal à nossa porta. Não se sabe se disso pode sair uma heresia. Deus me livre, né? Deus me livre disso. Não se sabe se disso aumentará ainda a propagação e a promoção das heresias dentro das dioceses. Hoje, os fiéis não têm ideia o que é deixar a virgem imaculada para adorar a pangeia. Sei lá como é que pronuncia esse troço. Desculpa. Pangeia. Então, assim, é um absurdo ver que daquelas senhoras de outrora que dobravam o joelho pedindo a Virgem Maria para que ela reinasse no coração dos homens, a degradação cultural, moral e religiosa fosse chegar a ponto de ver como triste foto que eu recebi do Papa sentado com outros cardeais e uma mulher prostrada diante de um monte de terra. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto nosso senhor deve sofrer com isso. Então, que a gente possa entender profundamente as raízes desse problema que são raízes espirituais para, sim, podermos transformar culturalmente a nossa sociedade e também politicamente. Sem imaginar uma perfeição na terra, mas não nos omitirmos diante dessa grave ameaça à salvação das nossas almas, a grave ameaça ao nosso querido país, que é o Brasil, e, sobretudo, a Santa Imaculada e a Igreja que fica sendo dilacerada ali, sofrendo as dores do Calvário por homens que deveriam de curá-la, de consolar as charas de nosso senhor. O que os brasileiros querem é exatamente a volta, não às origens indígenas, mas à volta da Terra Santa Cruz, aquele país abençoado desde todo o tempo, desde a criação pela Divina Providência com o Cruzeiro do Sul e que nasceu a sombra de uma cruz, o primeiro momento da nossa história foi uma Santa Cruz e o primeiro de nossa história uma Santa Missa e o primeiro nome de Terra Santa Cruz. E aí estavam traçados o desenho de glória pela Divina Providência para a nossa pátria, para o nosso grande, nosso querido e hoje tão sofrido Brasil. Mas é preciso exatamente que as pessoas sejam verdadeiramente conservadoras no verdadeiro sentido da palavra, porque ser conservador não é apenas ser anticomunista, é muito mais do que isso. É um modo de ser católico que corresponde realmente às nossas origens, corresponde realmente às nossas tradições e assim projeta realmente à nossa dúvida.